Meus amigos, estamos na noite de Natal, 2011, e aqui nós estamos num palco, o palco do navio. Este palco, neste instante, está vazio. Você já pensou que você poderia estar na sua rede social com este palco cheio? Você já imaginou que nós podemos ter sempre na nossa vida um palco cheio, mas de vez em quando o palco está vazio? Veja lá, quando o palco está vazio, isso te conduz a pensar numa coisa. Quantas vezes você tem tido a iniciativa de agregar, de se relacionar, de cumprir algo que já desde os gregos se dizia que nós somos seres sociais por natureza? Será que somos mesmos? Nessa era da pós-modernidade, por incrível que pareça, nós temos todos os instrumentos para nos relacionar, mas nós continuamos cada vez mais isolados. É incrível, às vezes, na própria família. Natal é o momento de você mandar mensagens. Mande algumas, mande algumas que aproxime você das pessoas. Afinal, somos todos seres humanos e como seres humanos, nós não podemos viver no isolamento. Este palco agora está vazio porque ele retrata o isolamento de tantos momentos do nosso ano. Mas há poucos minutos este palco estava completamente cheio. Você, no fundo, conduz essa decisão. Você quer em sua vida um palco vazio ou um palco cheio? Melhor que o palco esteja cheio, ou seja, que você se relacione, sobretudo no Natal. Mande uma mensagem agora, uma mensagem de alegria, de prosperidade, desejando um Natal e um próspero 2012. Esse é o momento de você recordar de amigos, pessoas que ao longo do ano você muitas vezes deixou no isolamento. Mas nesse instante, não pode perder a oportunidade. Relacione-se, relacione-se, faça contato, cumprimente e assim você terá não só o Natal, como um felicíssimo 2012. Avante, companheiro!